Oi meus amores, tudo bem? Gente, é o seguinte, fim de ano já chegou e eu passei o ano inteiro com muita, muita vontade de mandar Queria muito mandar presentes pra minha família no Brasil Eu até hoje mandei uma única vez uma caixa que foi taxada num valor muito alto Se eu não tô enganada, foi 600 reais a taxa Fora tudo que eu paguei aqui pra enviar, então saiu muito caro Mas assim, né gente, família, fim de ano Eu falei, nossa, eu queria tanto, tanto mandar Não sei quanto vai ser taxada, não sei Pra mim que não vale muito a pena, se você for pensar pelo lado do dinheiro Mas assim, pelo apreço de, sabe, das pessoas estarem recebendo um presente da gente e tal E vou mostrar pra vocês, eu indo agora na loja, escolhendo algumas coisas A caixa já tá pela metade completa, eu já coloquei muitas coisas no papel de presente Antes de começar o vídeo, gente, por favor, não esquece, deixa seu like aqui Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito Beijo, vamos lá! Bom, amores, então nós chegamos aqui na UOS A Chloe tá aqui no carrinho Eu tô alinhando aqui umas mochilas, ó Porque é uma coisa que eu tenho que mandar também pra Gabi A Gabi me pediu mochila e a Bela me pediu blusa de frio Então eu vou escolher aqui direitinho Essas aqui, acho que nenhuma dessas eu vou levar, vou comprar não, sabe? Tô vendo, ó, tem essas assim Não é assim que ela quer, na verdade, né? Eu já até montei o kit de presente delas, gente, tem bastante coisa Mas elas também querem umas coisinhas assim, né? Olha que legal isso, gente Isso aqui é tipo uma bolsa, assim, grande de academia Ou mesmo de, sei lá, ó, R$29,99 Tipo uma mala de mão, assim, muito legal, né? Aí pra cá tem outras malas, ó Olha que linda essa coleção, gente Olha essa mala, que coisa linda Que coisa mais linda R$69,00 essa grande Deixa eu ver quanto é que tá essa pequenininha aqui de mão Tá R$49,00 essa E a média tá R$59,00 Meu Deus, que lindas Tem essa náutica aqui grande também Tá R$59,00 Essas assim menorzinhas são muito lindas, né? Que coisa fofa, gente Essa aqui tá R$59,00, ó Parece muito boa o material Olha essa Que linda, gente Essa, como eu falei pra vocês, é tipo uma mala grande, assim, de mão Maravilhosa, ó R$20,99, linda Gente, cheguei na parte das carteiras masculinas Eu quero muito escolher uma pro meu pai Tem de muitos preços Varia de R$12,00 até R$35,00, R$40,00 Eu vou tentar escolher uma aqui, gente Porque tá tão difícil, olha Tá muito difícil, tá vendo? A chau, essa aqui tá R$12,00 Ai, enfim Não consigo gravar e olhar Porque senão cai tudo Olha essa Tem umas mais simples, assim Tá bem, essa também tá R$12,00 Gente, olha que carteira mais linda Eu tô apaixonada por ela Acho que meu pai vai gostar muito Muito, muito mesmo Eu acho que eu vou levar essa daqui Gente, olha que coisa mais linda Esse óculos Converse Ó, tem um detalhe aqui E ele é assim Nossa, ele é muito lindo Eu pensei em mandar pra Gabi Olha que linda Tá R$8,99 Maravilhoso Gente, eu tô aproveitando também Tô vendo coisas pro sorteio, viu? Olha aqui o que eu achei Uma Até falsos da Maybelline Essa máscara é maravilhosa Eu vou levar Vou levar Vou colocar no sorteio também Que vai sair agora, viu? Se já não saiu Mas vai sair muito agora em breve Já me pediram muito pra sortear perfumes Gente, eu queria muito enviar perfumes Mas é proibido enviar líquido Tá? A gente não consegue enviar perfumes Vinho Essas coisas assim Não dá pra enviar Você assina um termo Na hora que eu vou enviar as coisas Eu assino um termo Dizendo que não tem nenhum Nada líquido Nenhum perfume Nada E isso, infelizmente O raio-x pega Gente, se pegar Dá muito problema Então eu não posso, gente Queria demais Demais mesmo Porque eu acho que é uma coisa assim Que no Brasil é muito cara Que é muito em conta E muitos de vocês gostam, né? Mas não posso Gente, agora eu vou ver Se eu escolho aqui Uma carteira dessa assim Com zíper Tanto pra minha sogra Quanto pra minha mãe E eu vou falar Já tem umas lindas Olha que coisa mais linda essa Eu vou escolher umas aqui Que eu acho que tem a cara delas E aí eu mostro pra vocês Tem até necessaire assim, ó Essa daqui Tá R$7,99 Ó, essa carteira dupla Que linda também Maravilhosa E ela vira bolsinha, ó R$12,99 Tem essa daqui linda Da Apollo Beverly Hills Deixa eu ver quanto é que tá essa R$6,99 Essa assim Pra quem gosta desse estilo Ó, sabe? R$11,99 Essa da Nautica Azul Ó, tá R$12,99 Gente, tem muitas lindas, né? Ó, todos os estilos Essa aqui é a Betsy Johnson É a cara da Betsy Johnson E eu acho linda Adoro coisas da Betsy Johnson Essa tá R$9,99 Mas eu vou pegar no estilo claro Da minha mãe Da minha sogra, né? Vou ver aqui mais ou menos O que eu acho que elas gostariam De receber Tem muitas, gente Muitas, muitas Olha Hoje tá lotada Tem até menorzinha assim Que tá de R$9,99 Tem muitas opções aqui, viu? Maravilhosas Olha, gente Essa da Betsy Johnson Tá R$9,99 Essa da Nautica Tá Essa tá R$12,99 Ó, muito lindas Tem até esses tons aqui Que eu adoro R$9,99 essa Olha essa aqui Que diferente Bonita pra caramba E essa daqui Tá R$9,99 Acho que elas gostariam De receber algo assim Bem a carinha delas Tem preta R$14,99 Que linda Socorro Maravilhosa Gente, eu adorei essa Essa é muito linda Não sei se minha mãe gostaria De ganhar essa Mas ela é muito lindinha Olha que linda Que ela é por dentro Olha isso Ela é muito chique Linda demais Gente, peguei aqui uma Cestinha Já peguei aqui algumas coisas Uma carteira E tal Óculos E aí minha mãe gostou Dessa daqui, ó Então aqui eu vou mandar pra ela E essa daqui Tá muito linda também Vou ver se eu mandasse Pra minha sogra também E aí eu tô olhando Aqui desse lado Gente, tem tanto produto Pra cabelo Olha Tá lotado De produto bom Pra cabelo Quer dizer Você não sabe nem o que Que você leva, né Tem aquele mini inteiro Que é maravilhoso Tem vários produtos Da Cadê? Da She Ó Eu quero achar um protetor térmico Pro meu cabelo Se eu não achar aqui Eu vou ter que ir lá na UTA Pegar Sabe, ó Tem até coisa, ó Shampoo Pra criança Tem condicionador Ó Shampoo Gente, olha só Quanta coisa pra pele Maravilhosa Eu achei, ó Um biotinho Aqui Muito bom Esse marca Que ela é ótima Pra cabelo Unhas E pele Tá R$5,99 Com 60 cápsulas Você encontra com mais cápsulas Nos mercados Nas farmácias Mas tá num preço legal Esse eu não tô enganada Eu acho que esse aqui é R$9, pouquinho Enfim, muito bom E tem várias coisas, gente Ó Tem máscara Pro rosto Cílios Esse é bem fininho, né Cílio bem simples Assim Mas esse produto aqui, ó Maravilhoso Ela é ótima Tem aí no Brasil Muito boa Esses produtos são muito bons, gente Queria muito achar o meu creminho Vou ali olhar do outro lado Pra ver se eu acho o meu creminho Aquele que eu amo, sabe? Olha essa máscara de ouro Ó Tem uma aguinha aqui dentro Várias coisas Deixa eu ver quanto é que tá essa Essa daqui tá R$4,99 E esse produto aqui Que eu falei pra vocês Ai, tiraram o preço Tá R$6,00 Gente, olha Daquela mesma marca do meu creme de pele Que eu não encontro mais Nem no site eu não encontro Maravilhoso Só que não é ele Ó Eu tô procurando aqui Eu acho que não vai ter Ai, gente Aquele creme é tão bom Eu tô usando outros Mas eu não tô me acostumando muito bem Sabe? Não são ruins Mas, gente Ele era muito bom Olha isso Que doido Que reduz medida É tipo pra você fazer massagem modeladora em casa Sabe massagem Tipo drenagem Você mesma R$7,99 Maravilhoso, né? Vou dar uma olhada aqui Às vezes isso aqui é bom Sabe o que que acontece? Ele muda a aparência da pele Na questão de Na questão de celulite Muito bom esses creminhos assim Pra fazer essas massagens Medida eu não sei Mas que diminui celulite Diminui com certeza Bom, amores Olha só Acho que aqui eu tô finalizando Eu vou levar, na verdade, isso aqui pra mim Eu adoro blusas assim, gente Essas blusas, sabe? Nesse estilo assim Eu adoro Acho muito linda Essa daqui vai pra minha mãe Que ela gostou dessa Assim Essa daqui vai pra Bela Pra Belinha Isso daqui, na verdade Gente, já é o presente da Camille De Natal Ela adora brincar comigo De mercadinho Sabe? E a gente tá preso De uma caixa registradora Isso aqui é muito legal, ó Você faz aqui, ó Tá bem? Bem legal E vem o dinheirinho Acho que ela vai brincar muito com isso junto comigo Então vai ser bom Bom, meus amores Então olha o que aconteceu Cheguei em casa E já arrumei todas as coisas No papel de presente, ó Tá tudo arrumadinho Tá vendo? Tem muita coisa aqui Aqui tem uns cartões Que eu vou mandar pra minha mãe Minha sogra Minha filha Meu pai Enfim Uns cartõezinhos E tá tudo aqui, gente Ai, nem acredito, sabe? Eu gosto tanto de poder fazer isso De mandar coisa pra minha família Assim Presentinho Quem não gosta de receber presente, né? Eu adoro dar presente também Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De ver comigo Essas compras e tal A escolha das coisas A caixa já tava assim Desses pacotes Ela já tava tipo Por aqui assim, ó Eu já tinha arrumado Um monte de pacotes Aí eu só Fechei as outras coisas Que eu comprei E aí coloquei aqui Tá bom? Então já tá agora Completa aqui a caixa E aí no dia que eu for lá No correio também Eu vou tentar Filmar pra vocês Eu indo lá e tal Tá? E vou falar depois também Quanto tempo que demorou Quanto que eu paguei Se teve taxa no Brasil Tudo isso Então não esqueça de deixar O like de vocês aqui Isso é muito importante Se inscrever aqui embaixo No canal Pra você não perder nenhum vídeo Beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau